Você sabia que a melancia é um dos alimentos crus mais ricos em licopeno que existem? E que o licopeno pode nos ajudar a evitar o câncer, a evitar as doenças cardiovasculares e a melhorar a nossa saúde dos olhos? É isso mesmo! A melancia pode fazer tudo isso e ainda mais pela nossa saúde. Assista aqui o vídeo para saber tudo o que a melancia pode fazer por nós. Na parte final do vídeo, eu vou te dizer a maneira certa de comer a melancia. Então assiste o vídeo até o final. O que a melancia pode fazer por nós? Como já disse, ela é rica em licopeno. Ela é um dos alimentos crus mais ricos nessa substância que existem. Por isso, ela pode nos ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, a evitar doenças cardiovasculares, pode nos ajudar a evitar o câncer e pode nos ajudar a melhorar a saúde da nossa visão, evitando a degeneração macular que pode acontecer na parte final da nossa vida. Além disso, o consumo de melancia, ele pode nos ajudar a combater a inflamação do nosso corpo. Pode nos ajudar a baixar a pressão arterial. É clássico um vídeo aqui do canal que gravei explicando que o consumo de duas xícaras de melancia por dia ajuda a baixar a pressão arterial. Um estudo científico comprovou isso, que o consumo de duas xícaras de melancia por dia causa esse efeito benéfico na nossa pressão arterial. A melancia, por ser muito rica em água, ela tem mais de 90% do seu conteúdo em água. Ela nos ajuda a manter hidratados, principalmente no verão. Melancia é a fruta do verão por excelência. Além disso, a melancia nos ajuda a combater dores musculares e a combater o cansaço. Por que ela nos ajuda a combater o cansaço? Porque ela é uma fruta muito nutritiva. Apesar de ter bastante água, ela tem um conteúdo muito interessante de nutrientes. E um dos destaques, é claro, é o licopeno, que já comentei aqui. Mais alguns destaques da melancia. É que ela é boa para a saúde da pele. Vale a pena até passar suco de melancia na pele do rosto. Isso vai ajudar a melhorar a saúde da pele do nosso rosto. A melancia também pode nos ajudar a melhorar a digestão. Mas para que isso aconteça, é importante que você saiba comer a melancia do jeito certo. E agora eu vou te revelar qual é o jeito certo de comer a melancia. O jeito certo, mais indicado, é comer a melancia com o estômago vazio. Ou seja, não misturar a melancia com outros alimentos. E não comer melancia depois de outros alimentos. Tem pessoas, por exemplo, que comem melancia de sobremesa depois do almoço. Mas isso acaba misturando a melancia dentro do nosso estômago com outros alimentos. E a melancia é melhor aproveitada pelo nosso corpo se ela é consumida sozinha. Quando nós estamos com o estômago vazio e quando nós estamos com fome. Então aproveite para comer melancia logo no início da manhã ou no final do dia. O ideal é no início da manhã. Se não for possível no início da manhã ou no final do dia, faça um lanche no meio da manhã ou no meio da tarde de melancia. Mas com o estômago vazio e naquele momento que você está com fome. Esse é o jeito certo de comer melancia. Então vamos aproveitar e comer melancia, principalmente nesse verão. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário aqui abaixo. Gostaria de desejar uma excelente saúde. Tudo de bom. Muito amor, muita paz em sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fica bem, fica com Deus. Tchau, tchau.